E aí galera, prazer, eu sou o Jess E tô com o Galaxy S10 Viajei pra São Paulo, vim aqui pra casa do meu amigo Lucas Do canal Tuco Imperial, se você não conhece Com certeza deve conhecer, né? Quem não conhece eu vou deixar na descrição E por acaso vai aparecer ele aqui agora De qualquer forma, tamo aí com o Galaxy S10 Plus Que ele me arranjou pra fazer esse vídeo Assim, eu sempre apreciei muito a linha Galaxy da Samsung Já tive do S7 até o S9 E a Samsung sempre teve esse título, né? De melhor aparelho do ano e tal Aí veio a Huawei, né? Que lançou o Huawei Mate 20X Que, poxa, bateu a Samsung, literalmente, né? Na verdade eu acho que bateu, né? Muitos sites pesquisam Várias pessoas disseram que o aparelho da Huawei Tava mais interessante Porque tinha carregamento sem fio Até para outros aparelhos Colocava atrás do dispositivo E a Samsung não deixou barato E fez também a mesma coisa Porém que com os upgrades bem legais, assim A Samsung tá tentando inovar, né? O mercado dos machões tá até um pouco saturado Se você for ver em relação à inovação, né? Tá muito complicado Mas a Samsung até que conseguiu inovar nesse aparelho E não ficou tão caro, né? Assim, se você estiver vendo esse vídeo depois que ela lançou no Brasil Agora é dia 15 ou 13 de março, não lembro Aí sim, eu acredito que vai estar caro Mas se você for comprar fora do Brasil Sai mais barato, né? Não se esquece de deixar o like aí no vídeo E se inscrever no canal caso seja novo Se tiver algum local para compra do Galaxy S10 Plus Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu acredito que já tem alguns sites E tem cupom também Eu vou deixar aqui na descrição E o Galaxy S10 Plus? Olha, eu tava maluco pra ver de perto Por quê? Todo mundo falando do leitor biométrico na tela supersônico Quando eu cheguei aqui no Lucas e testei Cara, simplesmente não muda muito Em relação ao 1008 Pro OnePlus 6T A gente vê o aparelho aqui muito bonitão e tal Mas olha só Vou tentar mostrar pra vocês aqui O leitor biométrico ao vivo Sem corte nenhum Olha lá Leitor mão direita, né? Porque a mão esquerda Eu não sou canhoto E funciona melhor com a mão direita Sei lá A posição Alguma coisa parece que fica melhor Olha lá O aparelho com a tela apagada Vou lá Não preciso ativar a tela Diferente dos outros aparelhos E vou lá Aperto Já desbloqueia É praticamente a mesma velocidade Do que esses outros aparelhos Que eu já mostrei aqui no canal, né? Até tava comentando com o Lucas Que não tem muita diferença Comparado desses outros O legal seria se a Samsung Mesclasse entre o Force Touch, né? Que ela fez a partir do Galaxy S8 Com o leitor biométrico desse supersônico Aí a gente sentiria já aquela pressãozinha Que a gente sente no Force Touch E certamente seria mais eficiente Talvez, né? Eu não sei como funciona essa tecnologia direito Mas se for comparar aos modelos Que a gente já mostrou aí E fez vídeo Não tem tanta diferença, né? Mas o legal é que Agora o desbloqueio facial dele Tá inteligente, né? Você, olha só Vou mostrar aqui pra vocês Como tá rápido, ó Dois toques na tela Ativei a tela Virei pra mim Já desbloqueou É bem rápido Não sei se pegou aí Vou fazer de novo Tela ativada Olhei Desbloqueou É bem rápido Tão rápido como Mi 8 Pro Ou OnePlus 6T Mas o legal desse aparelho da Samsung É que agora ela colocou 4.000 mAh O Lucas tava comentando comigo Eu não tô usando muito aparelho Até mesmo porque Tô passando poucos dias daqui Eu peguei mais informações dele E o que acontece? Os 4.000 mAh Desse aparelho aqui Compensam muito Se você tem um S8 Ou um próprio S9 Plus Vai ser melhor a bateria desse aqui Até mesmo porque O Snapdragon 855 O primeiro aparelho assim Estão comentando por aí Que ele não vai vir com o Snapdragon Vai vir com o Exynos da Samsung De qualquer forma São processadores incríveis Eu não sei dizer qual o melhor Na verdade a Samsung Sempre lança os dois bem pares O Exynos Eu não lembro o modelo E o Snapdragon No caso o 855 Aqui Muita gente tá falando Que o Exynos Que a Samsung vai lançar Tem mais compatibilidade Com gravação de vídeos e tal Aqui a gente grava em 4K 64 na câmera traseira E ainda tem o Super Slow Motion Fora que a câmera frontal Também tá gravando em 4K Só não tá gravando a 64 Só grava a 30fps Se eu não me engano Vai estar aí na tela de informações Mas o legal também é que A Samsung colocou aqui A mesma função que tinha No Mate 20 Pro E no Mate 20X Que é o carregamento reverso A gente colocou aqui O Mi Mix 3 Em cima da parte traseira E ele tava carregando Cedendo a bateria do S10 Plus Para o Mi Mix 3 E funciona bem É interessante Tanto é que O próprio S10 Plus Veio com mais bateria E isso é ótimo O desempenho Pelo jeito tá legal Com processador econômico E com muita bateria Pra durar o dia todo E aqui na parte traseira dele A gente agora tem 3 câmeras Uma câmera normal Como sensor principal Ali pra você tirar fotos Uma teleobjetiva Pra dar o zoom E tirar fotos ali No modo retrato E um sensor wide angle A câmera do meu É praticamente a mesma Do Galaxy S9 Não muda tanto A abertura é a mesma São 12 megapixels Vai estar aí na tela Toda a quantidade de megapixels Mas uma coisa que eu digo Pra vocês é Eu já testei outros aparelhos Que tinham sensores wide angle Mas a desse aqui É diferente Você tira a foto E quando a gente Costuma dar zoom Nessas câmeras que tem wide angle A gente percebe Uma perda de qualidade Mas aqui não Que sensor top A Samsung simplesmente Fez um aparelho Até pra fotógrafos Ah eu quero comprar Um aparelho pra fotos E sou um fotógrafo profissional Quero um aparelho O melhor possível Pra tirar foto Muita gente quer Os aparelhos da Huawei Mas agora a Samsung Já tem um aparelho E vai ser lançado No Brasil inclusive Vai vir caro Eu vou logo falar pra vocês A Samsung lançou O Galaxy S9 Extremamente caro Quando lançar E se vir caro Eu até faço um vídeo Comendo pra vocês Mas as câmeras do aparelho Estão muito boas Uma coisa que eu esperava Que a Samsung fizesse Era colocar um HDR Nas fotos Porque a gente tem um iPhone Muita gente ama o iPhone Por conta do HDR Aqui não Às vezes a imagem Está um pouco lavada Mas com muita qualidade Pelo menos com muita qualidade Quando a gente dá um zoom A gente percebe qualidade de fato Mas não tem um HDR Para ficar parecido com o iPhone E a Samsung adaptou aqui De vários efeitos novos Para você tirar foto Tentou inovar nessas coisas E a câmera frontal Também está sensacional Você agora tem duas câmeras frontais Uma lente um pouco mais aberta É quase um wide angle Mas não é wide angle Eu achava que fosse maior Mas na verdade Essas duas lentes Foram colocadas aqui Na parte da frente Para ajudar os efeitos das fotos Você tira uma foto Parece que você está rodando Mas na verdade É o efeito das duas lentes Trabalhando juntas É um software junto com o hardware Porque são duas lentes Tanto aqui como nos sensores Da câmera traseira Para tirar foto no modo retrato E o aparelho é incrível Assim Um ponto que a gente comentou Até aqui com o Lucas É que as fotos Realmente às vezes Elas deixam o tom da pele Estranho Coisa da Samsung Mas em breve Vamos lançar aqui Já deve ter alguém mexendo No meio desse mundo O Google Camera Então imagine o Google Camera No Galaxy S10 E com certeza Quando fizerem aí O Lucas vai postar no canal dele Então se você não conhece Se inscreva lá no canal dele Porque ele vai fazer Esse aparelho não é meu Eu não sei nem se eu vou pegar o S10 de fato Mas de qualquer forma O S10 está bacana demais Eu estou gostando dele Ainda mais pelo preço Que você paga lá fora Se eu não me engano Ele está saindo por uns R$3.400 lá fora E é um aparelho completo Por demais para você Que é fotógrafo Filmmaker Você é uma pessoa que utiliza Ali no Instagram até Ele tem uma qualidade boa no Instagram E até para postar fotos no seu feed Obviamente Para você que é YouTuber Que quer fazer vídeos Nem só para YouTube É para tudo que você imaginar O S10 Plus está lá disponível Para o seu dia a dia E o S10 é isso mesmo Não tem o que discutir Ah, eu quero rodar isso Na Play Store e tal Vai rodar Até o S8 Se eu for pegar um S8 hoje Ele com certeza vai rodar Tudo que você imaginar Claro, vai vir umas tecnologias diferentes De adaptação com câmera E sei lá Ali umas compatibilidades De download De coisas Ou seja Aparelhos da Samsung São tops E ainda mais Com algumas inovações bacanas Show de bola Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido o vídeo Vai rolar ainda muito conteúdo Aqui por aqui Neste canal Ou com o Lucas Se tiver algum vídeo Que a gente gravou Deixar aqui nos cards E até o próximo vídeo Tchau Adeus Acabou o vídeo Deixe o seu like Eu fazer isso Eu faço mais não É mentira Eu faço É porque eu estou com vergonha De fazer aqui Fazer o que? Quando eu fico dançando Aí eu falo Deixe o seu like É ridículo Mas dá viu? Não dá viu não Não faz diferença Se eu fizer eu não fazer Samsung é melhor que Xiaomi? Samsung é melhor que Xiaomi? Lucas falou o que é Xiaomi Minions, ataquem Vai todo mundo dar dislike Nos seus vídeos agora Estou brincando Vamos dar não O Lucas é top Tchau